Frente a frente Eu já tirei, já arrumei minha cama de solteiro No guarda-loupa só ficou meu cheiro Cê fala tanto que pra gente é tarde Então por que cê não faz sua parte? O que, o que? Cê quer que eu fique aqui de saia das rolas e jogue as coisas no chão A roupa do copo a gente tira no colchão E faz amor, amor de quem nem foi Cê quer que eu fique aqui de saia das rolas e jogue as coisas no chão A roupa do copo a gente tira no colchão E faz amor, amor de quem nem foi e já voltou Cê pode até achar que eu tô te dando pouco tempo Na verdade você já teve tempo demais Eu já tirei as coisas do banheiro Já arrumei minha cama de solteiro No guarda-loupa só ficou meu cheiro Cê fala tanto que pra gente é tarde Então por que cê não faz sua parte? Cê quer que eu fique aqui de saia das rolas e jogue as coisas no chão A roupa do copo a gente tira no colchão E faz amor, e faz amor Amor de quem nem foi Cê quer que eu fique aqui de saia das rolas e jogue as coisas no chão A roupa do copo a gente tira no colchão E faz amor, e faz amor Amor de quem nem foi Cê quer que eu fique aqui de saia das rolas e jogue as coisas no chão A roupa do copo a gente tira no colchão E faz amor, e faz amor Amor de quem nem foi e já voltou Maravilhosos!